E aqui é a tira do nosso lado. Em Tiatra Nova se chama Sociedade Solidariedade. Vai, vai! E que eu estou a assaltar? Eu não quero pra você. É para a nação nacional É para a nação nacional A praia é a Palaka É para a nação nacional Vai ser só a palá Com o capital A CIDADE NO BRASIL